Esse aqui é o útero. Repara como é que é o útero, bonitinho. O colo do útero para cá, sai do útero aqui. Essa paciente aqui é gesta 4. Ela ficou grávida quatro vezes, gesta 4 para 4. Quando tem cesariana, geralmente aparece uma cicatriz nessa região aqui. Como foram quatro parques normais, ela não tem nenhuma cicatriz nessa região. Cicatriz de cesariana normalmente fica nessa região aqui. Então recapitulando, esse aqui é o útero, corte no intestinal, de uma paciente que tem quatro filhos de parques normais. E nós estamos vendo aqui a localização do DIU. Esse aqui é o DIU. Parece como esse palito branco aqui, bem na região central do útero. Esse aqui, ela já teve o nenê. Agora com quatro filhos, achou que está bom e colocou um DIU aqui. Repara. Esse aqui é o DIU. Se vocês prestarem atenção, tem uma outra linha aqui, olha. Aqui fica mais... Aqui... E esse aqui é a linha do fio do DIU. Repara, mesmo gesta 4, você às vezes vê uma pequena heterogeneidade, mas nada importante em relação ao músculo do útero. Aqui está o DIU. Vou apagar o desenho mostrando o DIU. Em vermelho está o DIU. E essa coisa mais amarelada aqui é o fio do DIU. O DIU está bem localizado, não está o fio do útero aqui. Ele vai apagando o desenho, olha lá. Soltando a imagem. Repara, pessoal. O músculo miométrico aqui, na hora que eu... Existe uma linha aqui, olha. Que fica mexendo as coisas aqui por baixo. Está vendo? Isso aqui é o intestino. O intestino do paciente. Tem uma linha aqui. O que fica fixo parado é o músculo do útero, o miométrico. E essa parte que fica fazendo... Que é o intestino. Está vendo aqui? Vou apagar e tirar o desenho. Está vendo que tem uma movimentação aqui? Olha uma movimentação aqui. Isso aqui é o intestinal mexendo. O intestinal mexendo. É essa linha aqui. E o DIU. Eu vejo bastante pacientes aqui. E depois já tem filhos. Igual essa paciente já tem quatro filhos. É colocar em DIU. Ao invés de ficarem fazendo outro método. É bastante seguro. Sem grande desconforto para o paciente. Então sempre lembrar. Discutir com o seu ginecologista. Depois dos seus filhos. É um método para não engravidar. O DIU também é um bom método. Um método que pode ser lembrado para vocês. Geralmente lembra mais da pílula. Mas tem também outros métodos aí né pessoal. Então pessoal. Aqui mostrando o caso do DIU. DIU tópico. Bem no guardizado. Bem no centro. Isso não corta no longitudinal. Vamos colocar aqui o DIU. Vamos ver aqui o DIU também. No transversal. Repare aqui no transversal. Aqui agora eu estou cortando outro no transversal. O DIU. No menor diâmetro. Do outro. Então se eu estiver cortando uma pílula. Estou fazendo a parte no transversal da pílula. Olha o DIU. Como fica bem no centro. Esse aqui é o músculo do outro. Aqui é a bexiga do paciente. Intestino. Aqui é o DIU. Com as aças curtas do DIU. Estou bem em cima. Ele está aberto. As aças curtas do DIU. Fica como se fosse um T lá em cima. Bem localizadinho. Vem no meio. O colo tem um cisto na boca. Esgola esbritiza. Normal. Um DIU. Localização normal. Muito bem pessoal. Eu agradeço a audiência de todos. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo. Eu te convido a dar um like. E se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui. Vídeos e matérias. Sobre esse universo da mulher grávida. Do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão.